A sétima reunião anual do acampamento para surdos realizada na Escola Adventista de Ensino Médio em Agona foi um marco de inclusão e crescimento espiritual promovido pela Igreja Adventista na região norte de Gana. O acampamento reuniu 93 representantes de seis igrejas para surdos na região de Axante. O tema Amor Gerando Amor enfatizou as virtudes fundamentais da fé cristã evidentes no batismo de 14 pessoas, incluindo 11 participantes surdos não-adventistas. O programa contou com um coral de surdos e uma equipe de teatro usando a linguagem de sinais para transmitir mensagens emocionantes de amor e aceitação. Um testemunho poderoso de fé, superando barreiras e unindo corações sob a bandeira de crenças compartilhadas. Mas, acima de tudo, amor e esperança.